A primeira vez que o sol brilhou na terra E sua luz beijou o mar Foi pra celebrar você Minha joia, minha identidade Meu estado de felicidade Só depende de você Ontem sonhei que o seu amor Era meu Estava tudo em seu lugar Pela manhã a ilusão se perdeu Me deu vontade de ligar e gritar Que hoje eu acordei e não pensei em nada além do que encontrar você Minha cara, joia, rara, pérola Ai, eu preciso de você Hoje eu acordei e não pensei em nada além do que encontrar você Minha cara, joia, rara, pérola Ai, eu preciso de você A primeira vez que o sol brilhou na terra E sua luz beijou o mar Foi pra celebrar você Minha joia, minha identidade Meu estado de felicidade Só devia... Só devia...